Convite para você comprar seu carro aqui no Auto Shop Ticuatira, dá uma olhada. São mais de mil ofertas no endereço bem conhecido aqui na Zona Leste, só para você entender. Aqui na Avenida São Miguel, número 1068 na Penha. E a gente começa com a primeira oferta aqui na Upveículos. Vou mostrar na linha SUV esse HR-V, também bonito, é o EX 2017, completo automático, 88.990. Vem comprar teu carro. MR Cars Multimarcas, vamos falar desse Fox, é um Rock in Rio 2016, completo 1.6, por 52.990. ERE Multimarcas tem ix35, completa com multimídia, 2012, R$ 72.900. Europa Veículos tem o Kicks SL 1.6 2017, automático com roda de liga leve, de R$ 79.900, esquece o preço do vidro, R$ 77.900. Joy Cars, vamos falar de Montana, zero quilômetro LTZ, 2020, 4.9, a nova Montana completa automática, por R$ 139.900. Aqui na L10 Multimarcas, vamos falar de Sandero Stepway 2016, completo 1.6, R$ 45.990. Hey, cara, importes, vamos fechar com esse Upmove 2017, completo iMotion, R$ 60.900 para você comprar. Vem financiar aqui tudo isso. Está te esperando um endereço bem conhecido aqui na Zona Leste, Avenida São Miguel, número 1068 na Penha. AutoShopTicoatira.com.br, o site, como eu te falei, são mais de mil carros, o carro que você está procurando para o dia a dia para trabalhar, o carro para pegar a estrada com a família nesse final de ano agora, um carro mais espaçoso. Você que trabalha com aplicativo, está aqui no AutoShopTicoatira, um endereço bem conhecido.